Olá, bem-vindos a mais um vídeo do treinamento de eficiência energética da parceria entre UNB, MitCid Projetos, SEB, ANEL e Finatec. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre arquitetura bioquimática, complementando o conteúdo dado numa aula anterior. Meu nome é Maíra André, eu sou arquiteta, tenho uma pós-graduação em arquitetura bioquimática na Espanha e estou agora realizando meu doutorado em conforto térmico. Trabalho com simulação computacional desde 2013. Então, vou me diminuir aqui para a gente abordar os conteúdos. Então, retomando o nosso slide inicial da aula de arquitetura bioquimática, então, o conceito de arquitetura bioquimática é uma proposta de arquitetura adaptada ao meio, propiciando o conforto dos ocupantes, aproveitamento dos recursos naturais e redução do impacto ambiental. Mas é muito importante para a gente poder propiciar todo esse conforto e aproveitar esses recursos, a gente precisa entender o que é o clima desse local. Então, como é que a gente vai caracterizar esse clima? A gente tem algumas variáveis principais que são relacionadas ao clima. Normalmente, como a gente vê a previsão do tempo, por exemplo, a informação principal que nos é dada é a temperatura do ar. Mas outras variáveis também são muito importantes, como, por exemplo, a umidade relativa. Às vezes, isso aparece também no noticiário quando a umidade está muito baixa, por exemplo, e ela atinge um valor crítico. A velocidade do vento também é muito importante porque ela pode mudar a nossa sensação térmica. Então, quando tem lá escrito uma temperatura e outra sensação térmica, muitas vezes é o efeito da umidade do vento que estão interferindo com o que a gente está tendo de sensação. Porém, a radiação também é muito importante porque ela vai alterar tanto as temperaturas como a umidade e também vai ser um fator que, sobre a nossa pele, pode gerar alto desconforto. E a precipitação que tem a ver com a distribuição de chuvas ao longo do ano e que também vai se relacionar com a umidade relativa. de chuvas ao longo do ano. Mas não tem como a gente fazer uma análise do clima olhando essas variáveis de forma instantânea. Então, a gente precisa entender, além dessas variáveis em um dado período, como elas se distribuem ao longo do ano. Por exemplo, se a gente compara aqui os climas de São Paulo e de Manaus, a distribuição de temperaturas do ar, que são temperaturas de bulbo seco, e a umidade relativa ao longo do ano, a gente pode perceber que tem diferenças muito importantes. Por exemplo, em São Paulo, a gente vai ter estações mais bem definidas, então uma variação maior dessa temperatura do ar, enquanto Manaus tem uma temperatura mais alta e que se mantém nessa faixa ao longo do ano. A umidade relativa também em São Paulo vai variar bastante mais do que em Manaus. E a gente pode perceber aqui que tem um período período em que a umidade fica extremamente alta e não baixa, né? Que é o período conhecido de chuvas e que no norte é indicado como o período de inverno. Então, é importante a gente entender essa distribuição no tempo para a gente poder compreender melhor esses climas. E a gente percebe que, fazendo um zoom, né, num dia, três dias aqui no caso, existe uma relação muito grande entre a temperatura do ar, a umidade relativa e a radiação. Normalmente, quando a gente tem um pico de temperatura do ar, a gente tem um decréscimo da umidade relativa, que é o percentual de água contigo no ar, e isso coincide com um aumento dessa radiação, porque a radiação vai fazer com que a gente tenha uma maior evaporação dessa água e um aumento relativo dessa temperatura. Então, essa relação aqui, ela permite que a gente possa mapear as condições climáticas por meio da carta psicométrica. Então, eu vou abrir aqui um aplicativo para a gente falar um pouco sobre isso. A carta psicométrica, ela vai relacionar principalmente temperaturas do ar com a umidade. Então, a gente tem aqui a temperatura do ar, que é a temperatura de bulbo seco, nesses eixos, e a gente tem, nesses arcos aqui, a umidade relativa. Então, onde o ponto onde essas duas variáveis se cruzam, a gente tem a temperatura de bulbo úmido, que seria uma temperatura do ar medida com a saturação máxima de umidade. Então, aqui, basicamente, a gente consegue relacionar bem essas duas variáveis e a gente pode usar essa carta para plotar as condições de um clima. Então, aqui eu vou carregar as condições da cidade de Brasília, já que esse treinamento é uma parceria com a UNB. Eu trouxe aqui os dados de Brasília para a gente ver. Então, aqui, basicamente, esses pontos estão mostrando uma distribuição ao longo do ano, como se fossem todas as horas do ano que acontece em cada dia. Então, a temperatura e a umidade de cada hora do ano. E, na verdade, essa representação aqui mostra também uma frequência. Então, a gente vê uma concentração maior aqui, em temperaturas mais próximas de 20 graus, com uma umidade alta entre 90 e 80. Mas a gente sabe que em Brasília existe uma oscilação. Eu vou colocar aqui uma outra visualização, que são dos pontos crus. Então, a gente poderia também usar essa visualização e cada um desses pontos é, então, uma temperatura e umidade no ano. Existe a possibilidade de a gente fazer um filtro também, entender o que é de dia, o que é de noite, etc. Mas, no geral, a gente vai tentar captar o que acontece no ano todo naquele clima. E o que a gente faz com essa informação é cruzar isso com outros métodos de compreensão de estratégias bioclimáticas. Então, essa aqui é a carta bioclimática de Givoni, que foi quem propôs esse mapeamento através dos dados de temperatura e umidade. A gente conseguiu definir quais seriam essas estratégias bioclimáticas principais para cada local e para cada época do ano. Então, a gente pode ver aqui uma concentração grande na zona de conforto térmico. Brasília tem uma oscilação de temperaturas, mas grande parte das épocas do ano, das horas do ano, se concentram na zona de conforto. A gente pode ver também que tem uma grande área aqui que inclui a ventulação natural. A massa térmica também é uma estratégia importante, porque em climas áridos ela realmente vai funcionar muito bem. E a gente vê que também tem um período de frio, em que a gente pode fazer uma adaptação de vestimenta. E também as cargas internas, que são comuns nas construções, elas vão ajudar a gente a ter uma sensação um pouco melhor. Mas a gente pode aproveitar um pouco de aquecimento solar passivo também para gerar conforto nesse clima. Então, voltando aqui para a apresentação, eu trouxe também dados de outras cidades e é bom que eu me esqueci aqui de falar do sombreamento. O sombreamento é uma estratégia que não está mapeada, mas que ela deve ser aplicada próximo aqui dessa zona de conforto, né? Para que a gente consiga, em temperaturas maiores, manter esse conforto dentro das construções. Então, sombreamento é uma estratégia muito importante também, porque às vezes fica em segundo plano, né? E a gente pode ver aqui, ó, numa cidade muito mais quente, que é Boa Vista, em Roraima, a gente tem as temperaturas concentradas aqui mais para cima. Mas também a estratégia de ventilação natural é muito importante, né? vai ser térmica um pouco e em alguns momentos a gente vai precisar do ar condicionado. Já em São Paulo a gente tem uma distribuição mais no sentido do frio, né? A gente tem um inverno um pouco mais rigoroso. E aí a gente vê que as estratégias de aquecimento solar passivo e até solar direto vão ser um pouco mais importantes, né? Mas a ventilação também é muito importante para São Paulo, por conta também dos períodos mais quentes. Então, aí eu fui só elencando essas estratégias que são algumas das principais para o Brasil. Então, existe uma carta bioclimática pensada para os climas brasileiros a partir desse mapeamento das temperaturas em cada cidade. Inicialmente ela foi feita com base em poucas cidades, acho que eram 14 cidades, as capitais principalmente. E foram traçadas então essas temperaturas, na verdade pelas médias mensais. E a partir desse mapeamento, um grupo que tem a ver com o professor Lambertz, na verdade o Luciano Dutra, o professor Lambertz e o Fernando Pereira, eles propuseram essa carta bioclimática brasileira com essa proposição das estratégias. E novamente aqui eu marquei a estratégia de zona de sombramento porque ela também não fica tão evidente. Então, eles disseram aqui, indicaram que o zona de conforto térmico aconteceria entre 18 e 29 graus e entre umidades, na verdade eles fixaram aqui uma quantidade de ar absoluta, água no ar absoluta. E indicaram que a umidade relativa máxima que traria conforto seria de 80%. Então, a gente poderia usar ou o mapeamento de Givone ou a carta bioclimática brasileira. Vão ter algumas pequenas variações por conta dessas adaptações das zonas de conforto e das estratégias. Mas as duas são claras. Com os dados desse levantamento sobre os climas brasileiros e estratégias, foi proposto então o zoneamento bioclimático brasileiro, que é esse aqui da esquerda. Isso está incluso na norma NBR 15220, na parte 3. Essa norma ela versa sobre habitações residenciais, mas esse mapeamento ele é para os climas no geral. Então, não trata exatamente de um tipo de construção. Agora, as estratégias pensadas foram mais para parte do setor residencial mesmo. Então, aqui a gente teria oito zonas bioclimáticas e que vão das mais quentes, né? A gente tem aqui temperaturas mais altas e alta umidade para temperaturas mais baixas. E varia um pouco a questão da umidade em relação a cada uma delas. Por exemplo, a zona 8 e a 7 tem temperaturas tão altas uma quanto a outra. Mas a zona 7 é uma zona bem mais seca. Por exemplo, Teresina no Piauí, né? Bem mais seco, mas muito quente também. Então, esses eram os critérios utilizados para fazer esse zoneamento. Porém, foi-se observando conforme foi aplicada tanto as estratégias como comparação entre as cidades que estão em cada zona. E que ela seria pouco detalhada para descrever as nossas variações climáticas do Brasil. Então, existem proposições de atualização desse mapeamento, desse zoneamento brasileiro. Primeiramente, isso foi feito pelo professor Roriz, que já é falecido, mas o filho dele tem tocado esse trabalho. E a primeira proposição envolvia 16 zonas, mas ele continuou elaborando então esse projeto. E chegou à proposição de 24 zonas. Isso já está sendo absorvido, por exemplo, pelo PBA Edifica, para pensar na etiquetagem de edificações no Brasil. Então, a gente vê aqui um detalhamento muito maior do que aparece nesse mapa. E aí, eu queria comentar um pouco sobre a aplicação de algumas dessas estratégias. Então, eu trouxe aqui para vocês a estratégia de resfriamento evaporativo e umidificação. Ela vai ser bastante apropriada para as cidades que têm umidade relativa mais baixa. Porém, a gente observa que como a umidade se relaciona com o aumento das temperaturas e o aumento da radiação, ela também pode ser aplicada em períodos quentes para algumas cidades que já têm umidade um pouco mais alta. Então, como a gente poderia aplicar essas estratégias? A gente vê esses ventiladores com aspersor de água e isso é uma opção bastante interessante, principalmente para ambientes mais abertos. Porque a gente vai combinar isso, na verdade, com a ventilação natural e essas gotículas de água vão ficar em suspensão. A gente não sente como se estivesse molhado, porque elas são aspergidas e elas já, com uma temperatura alta, elas já fazem com que ocorra uma evaporação. Então, na verdade, essas estratégias relacionadas com a água, elas vão usar a propriedade de mudança de temperatura brusca com relação à mudança de fase da água. Então, quando a gente passa de um estado líquido para vapor, a gente tem com isso uma mudança brusca também de temperatura e a gente pode utilizar ela a nosso favor. Outra forma também de usar essas estratégias é colocando panos de água, os espelhos da água ou mesmo construindo perto de um rio ou algum ambiente que já tenha essa água presente. Quando a gente permite que a ventilação natural entre na nossa construção a partir de aberturas em contato com essas zonas com água, esse ar também vai carregar essa umidade e também vai trazer uma sensação de frescor. Outra estratégia também importante, que já também comentei um pouco com vocês na aula síncrona, foi sobre a massa térmica. A gente viu também na aula sobre a envoltória. A massa térmica, ela vai ser importante para a gente coletar calor, por exemplo, no período de inverno. No período de verão a gente não vai querer coletar calor, mas ela pode ser uma barreira. Aqui eu vou falar mais da parte do inverno. Então, a gente pode usar essa massa térmica para aquecimento usando materiais de alta densidade e com cores mais escuras também para a gente absorver mais essa radiação. E a gente pode também associar isso a uma entrada direta da radiação solar. Então, posicionar aberturas para que o sol entre de forma estratégica no inverno. E elas podem também ser posicionadas para que a gente tenha uma incidência sobre uma parede de alta massa, fazendo com que ali seja acumulado calor e redistribuído para o ambiente. Como eu já comentei algumas vezes aqui nessa aula, o sombramento é uma estratégia muito importante para a maior parte dos nossos climas brasileiros. São poucas as cidades que você vai dizer que o sombramento não é uma estratégia importante em grande parte das horas do ano. Então, um ponto importante para a gente conseguir fazer o sombramento é o uso de proteções solares. E elas podem ser das mais diversas possíveis. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Esse aqui é o MEC do Rio de Janeiro, que é um prédio modernista que incorpora essas proteções em uma das fachadas. É importante pensar que como a gente tem orientações diferentes, o ideal seria que cada fachada tivesse uma solução diferente para a radiação. Isso é, uma estética e uma solução diferente de brises pensando nessa incidência solar direta. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Esse aqui é um tipo de brise imóvel que já foi para São Paulo perto do Shopping Eldorado. Deve ter reparado num prédio que é uma torre assim, até com acabamento preto. E é brise imóvel para todos os lados. E até no fim do ano eles usam os brises para escrever Feliz Natal. Eu acho super divertido. Mas o uso mesmo é para a gente poder variar a inclinação desses brises ao longo do dia e ao longo do ano. Fazendo com que a gente tenha maior proteção quando a gente tem uma incidência direta na fachada. e possa visualizar mais o exterior quando isso não está acontecendo. Mas a gente poderia usar também Cobogós, que é um elemento super brasileiro, que são os tijolos perfurados como um elemento de proteção solar. Eles vão fazer essas malhas fechadas que variam em relação à estética e que podem também fazer uma filtragem dessa radiação direta. Esse aqui é um edifício do Lúcio Costa no Rio de Janeiro também. E como a gente pode entender melhor esse sombreamento? Então um elemento muito importante para a gente pensar nessas proteções é a carta solar. A carta solar vai fazer um mapeamento bidimensional do caminho do Sol ao longo do ano. E quando a gente cruza ela com as temperaturas do ar externo, como é o caso aqui dessa figura, a gente pode conseguir entender melhor e mapear quando que seria importante a gente ter um controle dessa radiação. E aí a gente pode usar esses dados para projetar proteções e brises. Então aqui eu vou abrir um aplicativo também. todos esses aplicativos do professor Marsh, que desenvolveu há muito tempo atrás um software que chamava esse Ecotec, que agora foi comprado pela Autodesk e ainda não está totalmente incorporado a nenhum outro software. É uma pena, mas ele é um professor muito bacana e fez aplicativos online gratuitos que vocês podem usar para conseguir começar a explorar esses conceitos. Eles são bem mais simples do que seria uma simulação computacional, mas já dão indicadores muito legais. Então nesse daqui, por exemplo, a gente consegue visualizar a distribuição de iluminância dentro do ambiente gerada pela iluminação natural. E a gente pode, aqui eu também estou com o Arquivo Climático de Brasília colocado, e a gente poderia escolher entender, por exemplo, um dia no ano. Esse aqui é o ano inteiro, a gente poderia escolher outro dia. Eu só peguei aquele ali porque ele tinha uma alta radiação. Então a gente poderia pegar uma hora desse dia, sem um dia específico aqui em março, e a gente observa ali dentro da construção que dependendo da hora a gente vai ter uma modificação do ponto que tem maior radiação solar, maior iluminância. Isso ocorre por conta desse movimento do Sol que a gente vê aqui na carta solar. Então aqui está mostrando o mês, que seria esse aqui, e dia. Então cada uma dessas curvas da carta solar vai ser um dia no ano. E aqui a gente tem nesse outro sentido a indicação das horas. Então eu estou começando aqui às 8 horas e vou descer lá para a de tarde. Então a gente observa que no período da tarde a gente vai ter uma incidência na fachada oeste, e no período da manhã maior incidência na fachada leste. A fachada norte ela vai poder receber sol em grande parte do ano, e a fachada sul em um período um pouco menor. Isso em Brasília, porque na verdade essa forma que a carta solar tem nessa abóboda, imagina que essa é a abóboda celeste, né? Ela vai variar, então essas curvas vão variar, ficar mais inclinadas para cima ou para baixo, com relação à latitude. Então quando a gente está numa cidade que é, por exemplo, exatamente no Equador ali, em Roraima, por exemplo, a gente vai ver que essa curva que aparece na carta solar, ela desaparece. E o norte e o sul ficam muito mais parecidos. Então a quantidade de tempo que a gente tem radiação no norte e no sul é praticamente igual. Então isso também é muito importante da gente considerar quando está entendendo o clima, né? essa latitude e também a altitude que pode ter uma influência sobre a radiação que a gente tem. Então entendendo essa questão da incidência de radiação, a gente poderia, por exemplo, selecionar uma proteção para a gente colocar na nossa janela fazendo com que a gente tenha menor entrada de radiação. Então, esse aqui é o período da tarde, vamos ver aqui onde está o meu norte, né? Bem importante. Aqui ó, achei o norte. Então aqui eu tenho faixa do oeste e aqui tem faixa da leste. Então como eu estou aqui no momento da tarde, na leste não vai ter nada mesmo, né? Então eu vou mudar aqui para de manhã. Então ali seria uma janela que entraria bastante radiação, né? Então aqui ó, sem o brise eu tenho esse nível de iluminância que pode ser prejudicial e pode trazer junto com a luz a carga de radiação térmica, né? Esquentar o nosso ambiente. E quando eu ponho uma proteção solar, eu bloqueio grande parte disso e eu fico com uma iluminação mais difusa. Aumentando isso para os lados é também importante. Porque se a gente tiver uma proteção que é só do tamanho da janela, a gente vai ter um período sombreado muito limitado. É interessante a gente passar isso um pouco para os lados, né? E aqui no oeste eu poderia fazer uma proteção parecida. Mas aí a gente vai ver que o efeito que isso vai ter no oeste vai ser um pouco menor. Porque o oeste ele tem uma inclinação do sol muito mais baixa, né? Até o fim do dia a gente ainda tem radiação aqui. E também é uma orientação que tem alto nível de radiação. Então a gente pode começar a pensar em colocar também outros tipos de proteção, como as verticais e intercalando isso, né? Trazendo uma quantidade maior de proteções. Aqui eu não vou conseguir multiplicar, mas a ideia seria colocar várias proteções verticais para a gente começar a reduzir esse valor interno. Então nesse vermelhão já ficou amarelinho. Então a ideia é essa, com a radiação e a gente ir pensando nessas proteções. E outra estratégia também que é muito importante se aplica a grande parte do Brasil vai ser a ventilação natural. A gente vai conseguir promover a ventilação compreendendo, posicionando as nossas aberturas em direção ao vento que ocorre durante o ano. Então é importante a gente entender como é que ocorre esse vento, né? Essa aqui é a rosa dos ventos que vai dar, assim como a carta solar, uma indicação de frequências e velocidades. Então a gente pode observar aqui nessa rosa dos ventos que a gente tem uma predominância de ventos vindos de leste e sudeste e que a gente tem uma variação aqui de velocidades, então eles não tem uma velocidade super alta, né? Mas o sudeste vai acabar predominando um pouco mais porque aqui a velocidade é um pouquinho mais alta. Então a gente poderia posicionar aberturas em relação ao sudeste em paredes opostas para a gente conseguir aumentar o nosso nível de ventilação. Então eu vou pôr aqui um videozinho que eu fiz em um outro software para mostrar um pouco como é que a gente pode pensar sobre isso. Bom pessoal, então vou dar um exemplo aqui com um aplicativo que simula vento. Então isso que está sendo simulado é uma representação 2D. Imagina que isso aqui é uma planta, né? Então a gente vai ter que posicionar as aberturas para que o vento percura o espaço. Como vocês podem ver aí, quando não tem aberturas, o vento está dando a volta aqui na construção e não está entrando. Então, por exemplo, a gente vai fazer um buraquinho aqui de um lado e ele começa a entrar. E aí um ponto importante é que se a gente só tem abertura de um lado, a gente pode observar o que vai acontecendo. O vento vai entrar, vai ficar ali no meio e ele fica um pouco represado. Então a gente tem pouca troca, mas assim, ele não é que vai entrar infinito, né? Um pouco está saindo ali pelo mesmo buraco. Então o buraco está fazendo os dois efeitos antes de entrada e de saída. Mas a velocidade não é muito grande. Ele está representando essas cores, por exemplo, com as velocidades que eu estou mais vermelho, mais rápido. E aí, por exemplo, se a gente fizer um buraco aqui do outro lado, a gente já vai ver o efeito que tem isso. Então começa a circular um pouco mais rápido, começa a fazer um caminho. E o importante é esse efeito que a gente referiu depois de um tempinho, que aqui nesse espaço interno começa a ficar mais rarefeito. Olha lá, está sumindo. Então se a gente abrir as aberturas aqui alinhadas, a gente vai ter uma ventilação cruzada. Mas se você tem alguma coisa aqui, tem uma pessoa sentada aqui, esse vento nem vai chegar nela, né? Nem vai ficar sabendo o que está acontecendo. Então é importante a gente posicionar aberturas em fachadas opostas para poder criar essa circulação de ar. Mas também a gente pensar onde é que a gente quer que o ar passe. Porque quanto mais perto das pessoas, mais ele vai ter o efeito de remoção do calor. A gente poderia pôr em outra fachada ainda. Então, por exemplo, aqui. Aqui abrir uma nova abertura. A gente vê que tem uma redistribuição, né? Um pouquinho começa a vir para cá do ar, mas não é lá muito significativo. Já começou a fazer um pouco mais de turbulência dentro do ambiente. Circula um pouco melhor. E se a gente tivesse alguma coisa aqui desse lado, que a gente tivesse ter maior efeito, a gente poderia, por exemplo, fechar essa abertura aqui e deixar sair o ar só pelo outro lado. Vocês podem ver aí que a gente vê um incremento da velocidade da circulação e ele faz uma volta aqui dentro para depois sair. Então, é um pouco diferente do que a gente estava vendo com aberturas lineares. Essa é uma boa saída, né? E outra coisa também, que é interessante reparar, é que se a gente aumentar essa saída aqui... Vamos tentar ver o que acontece. Parece que não mudou tanta velocidade, né? Imagino que se a gente tirar um pouquinho desse para cá... Aí a gente começa a ver um pouco mais de movimento. Mas começa a ter um caminho mais assim e se colar um pouco mais ali naquele canto. Porque o caminho mais curto para o vento é o que ele vai fazer, basicamente. Que nem ela. Então, a gente poderia fazer um estudo contrário. Fechar aqui e só deixar ali. E mudar também o tamanho da entrada. Então, se a gente aumenta a entrada aqui, será que acontece? É uma entrada bem grande. Aí a gente tem aqui um aumento de velocidade bem perto da saída. Então, às vezes, se a gente quer que aqui seja mais forte. Lá está um pouco menos intenso. A gente pode mexer um pouco nesse tamanho das aberturas. Porque ele vai ter também um efeito sobre como a ventilação vai funcionar. Diminuir até um pouquinho mais. A gente vê uma intensidade um pouco diferente. Então, acho que o principal era isso. E aí, para vocês entenderem um pouco, então, como a gente pode trabalhar com essa ventilação. E a outra ferramenta também muito importante para a gente utilizar para entender a aplicação das estratégias seria a simulação computacional. Que vai fazer e permitir uma análise global. Então, a gente pode construir a nossa construção de uma forma total. E inserir nesse programa os dados sobre o clima. E a gente vai possibilitar, com isso, fazer uma interação para entender como que acontecem as condições internas ao longo de todo o ano. Alguns aplicativos também, alguns softwares também incluem a possibilidade de usar a carta bioblimática. A carta solar, desculpa. Esse daqui, por exemplo, é o software design builder. E a gente pode fazer, por exemplo, uma análise de balanço térmico para entender onde a gente está tendo maiores perdas ou menores. E a gente poderia também fazer uma análise paralela da iluminação interna. Entendendo, então, os dois aspectos simultaneamente. Então, para fechar essa aula, a gente precisa entender melhor o clima. Então, para entender quais estratégias são aplicáveis ao local em que a gente está construindo. E existem vários fatores que precisam ser compreendidos desse clima. Para a gente poder também entender como aplicar essas estratégias. Então, para a aplicação do sombramento, é muito importante a gente utilizar e conhecer melhor a carta solar. E para a aplicação da ventilação natural, a gente vai se basear nas rosas dos ventos. E também usar alguns outros softwares com apoio. Aquele software que eu mostrei e fiz coisas com os dedos se chama Wind Tunnel. E, na verdade, ele só tem essa possibilidade mais flexível e gratuita para iPads. Então, esse é um limitante bem grande. Mas, em softwares computacionais, a gente vai poder posicionar essas aberturas e ver o efeito interno. Então, a gente tem uma análise global, podendo analisar melhor a nossa construção e aplicação, aplicabilidade dessas estratégias. Então, é isso. Deixo aqui para vocês as referências do livro de eficiência energética na arquitetura. A norma NBR 15220. O site dos aplicativos que eu utilizei aqui, os principais. E também do projecte, que apresenta análises dos climas brasileiros, as estratégias e bastante informações também sobre materiais. Então, é isso. Muito obrigada. Vejo vocês na aula síncrona. Tchau. Tchau. Tchau.